Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre as minhas séries favoritas de muito tempo Que já passou e hoje não passa mais Pelo menos na minha televisão não passa mais Vamos para o vídeo Música Então gente, como eu falei no comecinho do vídeo Eu vim trazer pra vocês as minhas séries favoritas que passavam quando eu era criança Eu era a louca dessa série Quando passava, podia estar passando novela, futebol Podia estar passando o que quisesse Mas a TV era minha Então em sexto lugar Eu gostava muito do maluco do pedaço Tá aqui a fotinha Não sei se vocês lembram Eu adorava o Will Smith Achava ele um gatinho E em quinto lugar Eu gostava da Ecarna Eu gostava muito da Sam Me dedicava muito com ela Ela era muito doida E adoro a Karna como eu Em quarto lugar, Jess Também me identifico muito com ela Porque eu já fui babá E sei o que que ela passa Só não sou tão paciente com ela, gente Mas... Tamo junto As Lysons da Raven Em terceiro lugar Gente, eu amo as Lysons da Raven Meu Deus do céu Eu adorava a Chelsea Ela é muito doida, gente Meu Deus do céu Parece muito comigo Em segundo lugar O Chris Todo mundo odeia o Chris Eu adorava também Coitado Sempre sofria Com tudo que acontecia Era tudo culpa de quem? Do Chris E em primeiro lugar Eu patroço as crianças Gente, eu assisto até hoje Pesquisa no celular Aqui no Youtube E sempre assistam Eu patroço as crianças Eu e meu marido A gente se racha de rio Eu já assisti várias vezes Várias e várias vezes E sempre rio Meu Deus do céu Sempre rio Tá ótimo Rio Então, gente Esses foram meus seis Minhas seis séries favoritas Que eu assistia Quando eu era criança E até hoje eu assisto Porque quando dá vontade A gente vai lá pesquisar E assiste, né? Espero que vocês tenham gostado E me comentem aí no canal Qual foi a série Que vocês mais assistiram Beijo E aí